Foram 208 mil reais fora despesas hospitalares. Marcelo Paiva Paz acusa o ortopedista e a empresa que venderam parafusos e placas implantados em sua coluna vertebral. Para ele, o que determinou a indicação, mais do que a saúde, foi o interesse comercial. Eu conversei com várias neurociorurgiões, disseram, ah, eu devia ter feito uma outra técnica, que era uma técnica chamada T-Lift, e aí, mas essa técnica, o material não chega a 60 mil reais. Então, talvez não interessasse. O que interessava era fazer uma cirurgia que tinha 208 mil reais. A CPI ouviu Marcelo e os representantes das sociedades brasileiras de cardiologia e ortopedia. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, detalhou as providências tomadas pelo governo no sentido de sistematizar os procedimentos para evitar fraudes nas indicações e superfaturamento dos dispositivos médicos implantáveis. Então, nós vamos responsabilizar, civil e penalmente, os agentes envolvidos por condutas irregulares e ilegais na comercialização, prescrição e uso das DMI's. A comissão irá incorporar as sugestões na redação de futuros projetos de lei, inclusive para prevenir e punir crimes contra a população. O senador Magno Malta decidiu convocar, numa das próximas audiências públicas, o médico e a empresa apontados como responsáveis pelo caso de Marcelo Paes. Ele já está convocado, né? Representantes das empresas também estão convocados. E o passo seguinte é a quebra de sigilo dele, todos os sigilos, telefone, bancário e fiscal, né? Nós levaremos essa oitiva para o Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro nós queremos fazer essa cariação com o médico, o doutor Marcelo, que esteve aqui fazendo as denúncias.